LILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIL Só tá armado, aponta aqui a tua flecha Só tá armado, aponta aqui a tua flecha Tá armado, aponta aqui a tua flecha Tá armado, caponta aqui a tua flecha Tá armado, aponta aqui a sua flecha Tá armado, aponta aqui a sua flecha Tá armado, aponta aqui a sua flecha Já tu saiu do barco, veio pro barraco Aqui na patela vai rolar só vácu 투, 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 ما Vai rolar sovacu, 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 sovacu. Devinho Gravações, Devinho Gravações, empurrando qualidade. É assim, Lili. Jota, Jota, tá armada, aponta aqui a tua flecha. Jota, tá armada, aponta aqui a tua flecha. Minha flecha tá voltada, da só xoxa que índia sartada. Minha flecha tá voltada, do xoxa que índia sartado. Já tu saiu do banco, veio pro barraco Aqui na batela vai rolar só vácu Vai rolar só vácu Vai rolar só vácu A fama não te alcança É só fazer melhor Siga o foco e sempre sou lindo Inovando o flow É que tudo me ensinou a viver Hoje não me sinto só, sinto mais Se ele não souber, não souber melhor É a sua vida Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Não adianta Zé Povinho Fala da minha vida Eu aqui vivendo e você é uma talarica Tu só quer saber de fama Você tem que aprender Não passar por cima de ninguém É só saber viver Siga em frente e sorrindo É longa caminhada Sei da minha luta e você não sabe de nada Fala mal dos outros Oxe, você não pensa? Olha só o peso que fica na consciência Se a fama não te alcança É só fazer melhor Siga o foco e sempre sou lindo Inovando o flow É que tudo me ensinou a viver Hoje não me sinto só, sinto mais Se ele não souber, não souber melhor É a Julie, hein? A Loli, o Igor Não adianta Zé Povinho Fala da minha vida Eu aqui vivendo e você é uma talarica Tu só quer saber de fama Você tem que aprender Não passar por cima de ninguém É só saber viver Siga em frente e sorrindo É longa caminhada Sei da minha luta e você não sabe de nada Fala mal dos outros Oxe, você não pensa? Olha só o peso que fica na consciência Se a fama não te alcança É só fazer melhor Siga o foco e sempre sou lindo Inovando o flow É que tudo me ensinou a viver Hoje não me sinto só, sinto mais Se ele não souber, não souber melhor Próxima música agora Ela passa dos limites de ser pesadona Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade É a Júlia É a Júlia pra tocar no paredão Pra tocar no paredão MTS no beat Alô, Rony Bruno, estourou Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Vinte semanas fecham Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei uma vanha e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o fred e sobrar o da cachaça Vinte semanas fecham Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei uma vanha e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o fred e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão A gente mostra o rumbinho A, 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 a A fita é com as colegas A fita é com as colegas Então, então fica tranquilo Então fica tranquilo Patrocinado, patrocinado Patrocinado Que se foda o meu ex, parte pra maquejada É Ciroc de morango com as colegas, tá ligada? Que se foda o meu ex, eu já tô na fada Jack Daniel de maçã com as amigas, tá ligado? Jack Daniel de maçã e Ciroc de morango Pra fazer sua brisa e ver sua bunda balançando Vê suas amigas empinando em tacão Jack Daniel de maçã e Ciroc de morango Jack Daniel de maçã e Ciroc de morango Pra fazer sua brisa e ver sua bunda balançando Vê suas amigas empinando em tacão Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Alô Alfa Comunicação Simbora Jonathan, divulgações É a Júlia que se foda o meu ex, parte pra maquejada É Ciroc de morango com as colegas, tá ligada? Que se foda o meu ex, eu já tô na fada Jack Daniel de maçã com as amigas, tá ligado? Jack Daniel de maçã e Ciroc de morango Pra fazer sua brisa e ver sua bunda balançando Vê suas amigas empinando em tacão Taca, 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 taca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem fazer a posição, vou com a espalha, toma a tapa na cara, toma a tapa na cara, toma a tapa na cara, toma a tapa na cara. Bevinho Gravações, Bevinho Gravações, empurrando qualidade. Se embora eles são CDs, DJ Piu Piu diz também, chama RD7 CDs, bota um paredão aí bebê. É a pegada dele que eu gosto, gosto muito e me apego, é pouca palavra, vem botar no meu boneco, dá tapa na minha cara, vem botar no meu boneco. Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara, vem fazendo a posição, pouca a espalha, vem fazendo a posição, pouca a espalha, vem fazendo a posição, pouca a tapa na cara. Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara, toma a tapa na cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção mulherada, o Ministério da Saúde adverte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. My feelings get away, what does the fuck say, what does the fuck say, what does the fuck say My feelings get away, when I think about you My feelings get away, what does the fuck say, what does the fuck say Ah, que marca pra nós se ver, pra gente se conhecer Naquele lovezinho só vai dar eu e você e me pegar de lado Do jeito que você gosta, seu bandido, seu safado Taca, tcheca, vai, taca, tcheca, vem E taca, tcheca, vai, seu bandido, seu safado, vem, vem Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar olhizada Hoje a tropa que vai te chamar e você vem revolando safada Taca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca Taca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca, 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 tcheca, taca, 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 t Morrando qualidade Bota a Júlia pra tocar e vai É a Júlia Fica pra nós se ver Pra gente se conhecer Naquele lobezinho Só vai dar eu e você e me pegar de lado Do jeito que você gosta Seu bandido, seu safado Taca tcheca vai, taca tcheca vem E taca tcheca vai Seu bandido, seu safado vem, vem Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar enxada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca tcheca, taca tcheca tcheca Taca tcheca, taca tcheca tcheca Tom Goda Via com o paupão na mão Ela desce gostoso, não dá na valinha Taca tcheca tcheca, taca tcheca tcheca Taca tcheca 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 Taca tcheca 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 Taca tcheca bem Taca tcheca vai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho